Bom, Puk, hoje a gente tá aqui reunido, você sabe por quê? É, cara, não sei muito bem não, mas fala aí. Então, porque primeiramente o Drank entrou aqui no servidor, mano, se o Drank é um taon, tá ligado? Ah, é? E, segundamente, é, eu consegui pegar 6.600.000 de TP. Eu tô com 6.965.000 e eu zerei mais uma vez a saga, mano. Finalmente, né, cara? Então, complicado, né? Enfim, o que a gente vai ter que fazer? Você comentou, até vai ter um julgamento, antes de tudo, se a gente falar, né? Até porque eu sou um líder, então eu tenho que falar o que acontece. Vai ter o julgamento do Drank, tá ligado? Eu não sei se vocês estavam sabendo disso, mas vai ter o julgamento do Drank. E o que vai acontecer? É, saiu umas rixinhas aí. Nossa, calma aí, eu vou até arrumar meu microfone aqui. Aê, vai ter o julgamento do Drank, então, etc. É, ele vai vir aqui, ser julgado, então nós temos que ficar esperando. Eu, como líder, também vou ficar aqui esperando. Só que, então, você ainda não tem suas skills no máximo, né, mano? Não, não, tô bem com ele ainda. Comprou todas as skills dele aqui? Comprei, comprei todas. Comprou todas do Vegeta? Não, do Vegeta não. Então, compre as do Vegeta e a do Tranks. Do Vegeta eu acho que eu não tenho. Não, compra tudo, compra tudo. Learn skills. Ah, só falta uma, o Dash. Tá, compra todas do Tranks, compra todas? Não, deixa eu ver. Vê aí, compra todas do Tranks. Learn skills, ah, já tem sim, todas as do Tranks. Beleza. É, então, quanto você tem de mente? Cara, de mente? Você mais skills, mostra lá em cima, me indica. Skills, 69. 69? Quanto você tem de TP? Isso. De TP eu tenho 3 milhões e 600. Tá, upa pelo menos, vê o quanto é pra upar 100 vezes a mente. Que nem no meu seria o 870 mil. Pronto, 700 mil. Então, beleza. Agora eu tô com 169. Tá, então começa a upar agora as suas, como eu posso falar? Começa a upar as suas skills. Tá, as skills? Uhum. Upa todas as suas skills. Tem que deixar tudo no 10. Potencial, mas qual que é o melhor? Potencial unlock, potencial unlock, né? Boa. É, sim. Deixa no 10. Deixa no 10. Quando você deixar no 10. Não deu. Tá em quanto? Vou pegar mais mente. Tá em quanto? Tá em quanto? Tá em 9 o potencial. Vê se você consegue carregar o seu Ki até 90%. Segura o C. Não, 60, 65, 70. É, vai até 90. 75. 90? É, vai até 90 mesmo, eu acho. Vê quanto você tá de Battle Power. 90. 95? 95? Não, calma. Não, seu Battle Power tô perguntando. 42.800. Ah, GG, então. Beleza, agora você vai comprar mais uma vez, que aí você vai ter o seu Battle Power desbloqueado no máximo. Mano, então, o que que é bom é comprar o Endurance. O Endurance, muitas pessoas comentou, muitos inscritos falaram, Waze, compra o Endurance, só que, bom, eu já tenho aqui o Endurance no máximo, Paulo. Então, é bom você ter o Endurance no máximo. Tá bom. O que eu recomendo aqui das dicas dos inscritos, você colocar no máximo, é o Endurance, Potential Lock, Cure Fist, King Infuse e Defense Penetration. Tá, todos esses eu já tenho. Agora só falta o Potencial Unlock, Potencial Unlock tá no 10, Endurance agora vai pro 10. Deixa eu ver. GG, tá tudo aí no 10? Endurance 10. Só falta o Meditation Dash. Vem aqui, vem aqui antes, vem aqui antes. Vamos dar uma fuguinha. Cadê onde você foi? Tô aqui, ó. Na sua saga... Nossa, eu tô muito rápido agora, cara. Sim, é, você vai ficar rápido. Na sua saga, você tá aonde? Deixa eu ver. Eu preciso saber onde tá sua saga. Tô descendo, tô descendo. Não, mas eu vou falar aqui com o Karim, tá ligado? Vou pegar o Sense B. Tô aqui no buraco, você vai ver um buraquinho bem pequeno. Não, não, eu tô pegando aqui no Sense B. É, vem aí onde tá sua saga. Tenta chegar no torneio do poder, mano. Back to Earth. O que é Back to Earth? Do Protect. Vamos. Tô na Frieza. Vamos Frieza Dead. Calma, você tá na... Qual Frieza? Você já passou da Majin Buu? Android Saga, tá. Ah, nossa, ainda. Ainda. Nossa, tá, tô vendo você aqui. Você é um Burapower aqui bem grande. Tá. Vem aqui, tá vendo eu aqui? Ah, beleza, então. O que que você faz? Até ter a reunião, acho que vai demorar um pouquinho pra ter essa reunião, etc. É, com certeza. Então, faz o... Faz a saga, tá ligado? Beleza. Vai fazendo a saga aí, e eu vou esquentando comida. Até porque, bom, a gente não pode ficar sem comida, né, velho? Ficar sem comida aqui é Dragon Block C, mano. Então, é bem... Onde iniciou, será? Hum? Eu iniciei, mas... Deixa eu ler direitinho. Ué, você tem que ver o que que tem que fazer. Cara, eu não tô conseguindo iniciar aqui, não. Como assim? O que que tá acontecendo? Eu aperto Start e não tá indo. Mas o que que tá escrito? Leu o que tá escrito. E o Sand B Dimension Overload Complete to Biome Plains. Você já foi... Ah, você tem que estar no Bioma Plains, né? Senão você não vai conseguir fazer a missão. Mano, qual que é? É o dos dinossauros? Não, Plains... O Kuki... Meu Deus, cara. Dez anos de curso que você joga Minecraft. Kuki. Ah, cara. Plains é o bioma principal do Minecraft, o primeiro bioma que teve. Não é esse? Não, esse daqui não. Aqui nós tá em Florest. Ah, cara. Esse da frente é Plains. Aqui é Plains. Ah! Pisa aqui nas Flores. Aqui, ó. Pisa aqui nas Flores pra contar o Plains. Nas Flores? Ah, nas Flores? Nossa, o meu encarço travou. O meu também, o meu também. Porque... É porque tão chegando perto, ó lá. Sabia, ó lá. O God. Ah, eu ganhei o Ine Black, certeza. É. É, é o Ine Black. É o Ine Black. Next. Kill Freeza Soldiers. Tá, tô pegando aqui os negócios. Kill Freeza? Ah, já tô ligado. É o primeiro Freeza. Mano. Cara, você acha que... Calma. Vai dar tempo de eu treinar aqui agora? Só se você for bem rápido e... Bom, sendo bem sincero, eu tô um pouco desabotado com você. Sou seu líder, mas eu tenho que ser sincero. Bom, eu terminei aqui a primeira. Sendo bem sincero, Puck, tu tá aqui, vai fazer uma semana e você não terminou a saga nenhuma vez. Então... Eu tô bem fraquinho, eu concordo com você. É, você não terminou a saga nenhuma vez, mano. E eu terminei... Bom, 100% potencial. Então, eu terminei a saga cinco vezes, mano, eu acho. Cinco ou quatro vezes, mano. É, então. Tudo bem, eu tô aqui mais um tempinho, mas... Bom, em três dias eu terminei a saga duas vezes, tá ligado? King Gold, Android Saga. Olha o Inê aqui, ó. O Inê? Eu acho que ele deve estar querendo falar com a gente, mano. Deixa eu virar minha forma God, até porque... Tá mesmo. Pronto, virei minha forma God, mano. Passar pra lá, ter garantido. Pra quê? Um, não quero... Se ele vem atacar, eu não quero tomar um hit, né? É. Mas, ser bem sincero. Tá querendo? Tá, não, vai. Minha... Tá. Ele tá lutando. Ele tá mostrando o dano dele. Ele tá mostrando que dá 400 mil de dano na mão. Não, na forma dele. 400 mil de dano. Beleza. Eu dou 340 mil de dano. Ele tá um pouco mais forte do que eu. Vou mandar bem a real. Mas não é muita coisa não, mano. Cara. Se transforma, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô com o Kaioken adifado já? Não, se transforma. O que Kaioken? Usa a sua forma God. Você não tem a forma God? Como aí? Tem. Então, usa a sua forma God. Você vai dar hit com todo mundo, velho. Pra que você vai ficar aí se matando aí pra fazer missão? Cara, eu quero entender quem tá aqui, mano. Eu não sei se é o Ney, eu não sei se é o Kahn. Até porque o Kahn... O Kahn também tem o Super Saiyajin... É, o Rosé. Calma, eu quero ver quem é. Eu quero ver quem é, mano. Calma aí. Meu Deus, mano. Mano, eu não consigo saber quem é. Eu acho que ele tá me levando pra algum lugar, mano. Oxi. Olha lá. Não consegui. Oxi. Vou ativar tudo. Vamos lá. Mano. O que foi? Ah, é sério que ele vai fazer isso? O quê? Ele tá querendo destruir nossa base, mano. Mentira. Tô falando sério. Calma que eu tô tentando... É sério? É sério? Será que ele vai fazer isso? Calma, eu tô tentando achar nossa base. Ué? Pra nossa base. Mano, eu quero ver o que esse cara vai fazer, velho. Eu só não lembro pra que lado fica. Mano, então, calma aí. Eu quero ver o que esse cara tá querendo fazer. Sendo bem sincero. Eu acho que ele vai destruir uma base, mano. Será que é a nossa? Não, não. Ele não quer fazer mal pra mim, não. Eu acho. É. Na real, o BandaBentro, eu acho que ele não quer fazer mal pra mim, não. Eu tô procurando nossa base aqui. Tá perto, mano. Calma aí. Vou ouvir o que esse cara quer, mano. O que será que esse cara quer, velho? Na moral, galera. O que será que esse cara quer, mano? Bom, é a reunião. Acho que já tá na hora, já. É. Bom, tá na hora, então. É. Cara, o Enem é bem peculiar. Pra mandar bem real, mano. Pra mandar real, o Enem é bem peculiar, mano. Eu não entendi o que esse cara queria fazer, velho. Eu não entendi se ele queria destruir minha base. Mano, se ele destruir, eu ia matar ele. Pra mandar bem a real mesmo. Ia realmente matar esse cara, mano. Até porque ele não ia sobreviver a dois, três ataques meus. E, bom, ele ia tá atacando e ia tá matando ele. Acho que esse cara tá querendo... Mano, eu não sei qual é a real intenção desse cara, mano. Eu não sei qual é a real intenção desse cara, mano. Beleza, mas eu vou seguir ele. Eu não sei qual é a real intenção dele, mas eu vou seguir ele, mano. Tá. Preciso colomerar até porque eu não tenho tanto aqui assim. E vamos apertar o R. Ah, ele já sabe de qual é onde esse parara. Ele sabe o quê? Ele sabe de cor, mano. Ele sabe de cor, velho. Ele sabe de cor. Bom, ele me chamou pra reunião, mano. É, vamos lá então. Não, é aqui a reunião, velho. Sim. É pra onde? Então, já tô aqui já. Mandar bem a tru... Beleza. Ele tava querendo destruir nossa base. Eu cheguei perto. Fiquei ele, pá, assim, tá ligado? Aí, mano. Então, aí eu não entendi muito o que ele queria, não, mano. E aí, tá todo mundo aqui? Ou tá faltando mais alguém? E aí, mano? É pra todo mundo, mano. É pra todo mundo já. Aí, ô, galera, o Saiyatinho. Aí, não se mistura não, né? Vamos... Ah, é, né? Caralho aqui no canto, pá. Tá ligado? Nossa, o canto já chegou marrento, né, mano? É, tá certo, mano. Não tem que se misturar mesmo, não. Face, Face. E aí, né? Tá quieto? Vai falar ou não vai? E aí, Crazy, tudo bem, mano? Eu tô bem, e você? Tava aqui pensando pra esse cara não me contaminar, não chegar perto de mim, velho. Chegou do meu lado aqui, já não quero... Eu, mano? Eu não quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço. Calma, calma. Eu quero te dar um abraço. Nossa, tomou. Nossa, tomou. Toma, toma, toma. Só pra ficar ligado. Nem encosta, nem encosta, velho. Tá vendo? Como é que você é, mano? Não tá legal pra você aqui, não, mano. Se exibiu pra caramba porque ganhou o torneio. Falou que era o melhor e os escambau... Mas eu tava... Mas eu era o melhor. Eu sou o melhor. E no final de tudo, conseguiu como? Roubando. E aí, o que você tem a falar? Meu Deus, Rank. De novo, cara. Meu Deus, velho. De novo. Tipo, todo... Mano, o que é dito aqui na série é que todo mundo tem OP pra poder construir, colocar de dia, de noite, caso atrapalhe o vídeo, tirar chuva. Agora, você simplesmente usou comandos pra se setar forte numa série de PVP. É a mesma coisa que eu usar um comando, a gente tá tirando PVP, eu uso um comando pra pegar um Fujima e uma, sei lá, uma maçã do Cap. Qual o sentido tem? Eu tiro a PVP com você? Eu já vou ter tudo do melhor? Ué, por que você não se setou, sei lá, 11 milhões de nível de força, já que você já queria ter tudo do melhor? É, ué. Você ia ficar muito na cara. E já não ficou? Tentei disfarçar, mas é isso. Meu Deus, meu Deus. Belíssimo disfarce, cara. Você simplesmente setou uma força que é o dobro da força de qualquer um aqui. Qualquer um. Tipo, o Crazy é a metade do nível de força, o Kão é a metade, eu sou a metade. A minha fusão com o Breno, que tem o mesmo nível de força que eu, não chegava no seu nível de força. Do quão roubado você roubou? Ô, caraca, Drank, até pra roubar você é burro. Opa, calma aí, mano. Seguando aí. Desculpa aí, mano, mas eu não falo com o ladrão. Bom, então, nossa, pelo amor de Deus, falar com esse cara aí é uma atrocidade, velho. Desculpa. Eu nem quero... Não, mano, desculpa. Então faz o seguinte, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu falar pra você, mano. Mano, fala pra todo mundo, não é só pra mim. Tem que falar pra todo mundo, velho. Não, é porque você é o líder que... Não, não, não. Eu sou o líder. Eu sou o líder do meu time. Tem quatro líderes, né? Tem quatro líderes. Você é um deles, inclusive. Que belo exemplo. Caraca, o Pablo vai ficar muito forte te ouvindo. Vou ficar muito forte te ouvindo, sim. Você tá pra mim também. Ó, uma pergunta. Ah, vai. Você tá pra mim também. Uma pergunta. Nossa, matou o cara. Ah, mano. Ah, não. O Chris, você não meteu dessa, né, mano? Eu vou reviver ele agora. Calma, não tem problema não. Pega os entender daí. Muito porrinho, mano. Pega os entender daí. Vou reviver agora. Calma. Caraca, o cara perdeu o FriendFish. Não sabe o que que é. Meu Deus. Já que a gente sempre fala pra andar com o bagulho ativo, mano. Já era. Revivi, revivi. O cara simplesmente perdeu o FriendFish. Bom, Dran, que aí? O que você tem a dizer, mano? Fala. Mano, desculpa. Ué. Ô, menino. Ô, ô, ô. Ô, 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 por favor, manda ele dar uma segurada na onda aí. Bem, né, tive uma ideia. Pra ser justo com todo mundo aqui, né, porque... Não, reset em mim. Calma aí, ô, ô, Dran, fica quete aí. Reset? Tá bom, então. Então vem aqui. Não, não, calma, 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 calma. Deixa eu falar. Pra lá. Fala prohal. Não, só pega as condas do Pablo aqui também, ô, Dran. Cê tá o líder dele. E aí, mano, o Pablo não revivou até agora. A gente acabou de usar a Esfera, mano, pra reviver. Seguinte. Pra ficar justo com todo mundo aqui Porque tem dois ladrões na série Agora né Quem é o segundo? O Crazy Que? É, mas fica de boi Ah, mentira É uma longa história Seguinte Pra ficar de boi, eu acho justo Cetar ele ao 500, tá ligado? Tudo 500, porque entra o mundo novo que entrou Certa ele como se fosse um novato Em vez de resetar ele E aí sabe o que a gente faz? O mesmo torneio dos deuses que a gente fez a última vez Não, só que não agora Só que não agora, né Agora 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 Eu acho que até o Pabllo vai estar Mas eu acho que você, Drink Meu Deus, que vergonha Então todo mundo concorda? Crazy concorda também? Ah, concordo, não tenho muito o que falar, né Vou perguntar pra alma do Kratos se ele concorda, tá? Que bom Pergunta, pergunta, pergunta Vou responder pra ele, vai, vai Vai, vai E aí, Kratos, você concorda? Eu acho que a gente deveria dar o líder do Arcosiano Pra um outro Arcosiano sem ser o Kratos, mano Qual? Do mesmo jeito Dá pro Chris, dá pro Chris O Chris vai sair adinho, cara Eu quero eliminar ele do meu time já Eu não quero mais ele do meu time Ele é muito inútil, cara Bom Se alguém matar aí, eu não tô nem ligando mais Opa E aí, gente? Então, fica o Drank É melhor do que ser resetado, né, Drank? O quê? Eu diria É melhor do que ser resetado Você ficar com a luz Ah, sim, sim, sim Ah, sim Eu vou usar o telepatia que a gente tem aqui no Zanobol Pra falar com o Pabllo Pabllo, assim Quando a gente usa esfera, você pode viver com ele, mas daí eu sabia? Sim, mano Você não ensinou nada pra sua dupla Oh, meu Deus, Drank Eu ensinei Eu ensinei Eu não ensinei não, mano Aí, ó Revivei ele mais uma vez, mano Então, o Drank Vai perder o nível de força Vai pra 500, tudo Mano, melhor do que ser resetado, velho Vai, Paulo Resetado, você ia perder todas as suas skills Pensa só Verdade É verdade E a última vez que eu roubei tem um tempo já, mano Eu não vou roubar mais, não, mano Acho que eu escolhi um milhão de tempo O último guerra Você não tem mais Você fala isso toda vez, cara Ninguém confia mais em você Não, eu nunca falei isso Você que é um cara que rouba pra caramba Pelo menos você construiu sua base Ensinou o seu membro como jogar Eu ensinei como ele joga Ô, Pablo Você vai falar como você vai jogar Não, não Ele me ensinou de jogar Ele me ensinou de jogar sim, rapaz Mas a base Não enguarde, então Então, beleza Mostra suas formas aí, ô, Pablo Ele não tem nenhuma É, não tem nenhuma não Aí ele já Aí ele não me ajudou não Meu Deus Ele quer que eu pego na mãozinha dele E ensina ele a andar de bicicleta Fazer tudinho bonitinho Vai ser o líder dele Vai ser o líder, mano Ô, 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 ô Mostra pra ele aí as formas de vocês aí, por favor Não, mano, eu acho que ele não devia mais receber Calma aí, mano Deixa eu falar aqui Ó, eu ensinei ele Só que ele é burro, né Ele não aprende as paradas, mano Ah, desculpa aí, inteligente A culpa é dele, então Não é culpa dele Bom, beleza, então Ô, Crazy Você conseguiu os 6.600.000? Sim, sim Tô com 6.900.000 Tá, o Drank é os 500, certo? Sim Bom, tudo correto? Sim Já saiu aqui, meu Eu sei Já desbugou o Crazy O Drank tá no all 500 Olha, Dani Não, não, não tô, não, tô, não, tô, não Não? Eu tô com STR mil e DEX mil Ah, mas isso já vai ser um aplicador, né Isso é multiplicador da sua raça É da sua raça Pra quem fala que eu roubo aí, ó Já falei aí, ó Começa por aí Começa por aí Cara E aí, vamos refazer então o torneio? Vamos, vamos, vamos Cadê o isso? É Aqui do lado? Vamos, vai Vamos refazer então o torneio Bom, os líderes vão à arena God, a gente tinha feito a última vez E quem não é líder Fica da parte de fora olhando No chão, no chão sem comer nada, né É, não, no chão Ó, o Friend Feast Pelo amor de Deus, cara O meu tá ativado, o meu tá ativado Pelo amor de Deus, não queres Depois desse torneio aqui dos líderes Eu quero um torneio só dos novatos Ah, ia ser massa Não, ia ser da hora, hein Nesse aí, nesse aí no momento eu só fico olhando Se o Breno não tivesse aqui, moleque Seria muito bom, velho Pô, o meu novatos tá bem treinado Sem querer me exibir, mas assim O meu time com o Breno Que tem, tá balanceado comigo Vé, ele não perde pra nenhum de vocês, mano Balanceado com você, o Breno, tá? Sim Meu Deus Eu e o Breno evoluímos no mesmo nível de força A gente tenta fazer tudo balanceado Pô, vocês estão fazendo a fusão ainda? Não, acho que sim Talvez Eu vou destruir sua base, tá, mano? Já tô te avisando aí Esse cara é ruim Mano, Drank, você pede, mano Primeiro eu constroi a sua Depois você vem falar da minha Vai, vamo lá Tá construída já Ah, sim, o Pablo falou Um, dois, três e... Oh, deixa eu cuidar do Drank primeiro Valeu Que da última vez ele me... Oh, vale voar não, né? Vale voar não Pronto Ele perdeu as skills também? Drank já foi Eu já fui de novo Devei um também Oh, sobrou em você agora? Uhum Então vai, vamo lá Calma, ele já foi de novo Que saiu, né? Vai, beleza Deixa eu pegar então também Calma aí Pode ir? Pode Vai, vamo Ah Nu Acho que era a briga De quem aceitava o tapa primeiro Quem foi? Quem foi? A gente pode ver O campo, o campo perdeu Eu fiquei Quer tentar, Khan? Acertar o tapa primeiro? Eu quero ver, eu quero ver Vamo ver É bom a gente saber disso Porque da última vez, bom A gente testou com o Drank O Drank não é uma pessoa Muito boa pra testar Ô, Khan Eu tirei alguma vida sua pelo menos, velho? Não Oxi Caraca, mas ele te acertou? Acertei Não Eu não acertei? Não Puxa Deixa eu ver aqui Mas que tivesse acertado, eu levaria É, que o Crazy é forte Eu olhei o nível de força dele Enquanto ele mata o outro modo A minha? Não, a do Crazy Ele tem 43 caras É, por causa da minha raça É A raça dele ajuda É, minha raça é muito boa Calma Mano, na Meco Zedinha É uma das melhores raças, velho É um verme verde, é bem legal O cara de barcozinhando, mano O cara de barcozinhando é melhor 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 Ah, não é dó, não É, né? Quem tem que ter dó É quem queria ser arquotinhando, né? É, quem... Mano, quem tem que... Quem tem que ter dó É quem... É quem você... Você vai ser totalmente resetado, você e o Pablo, totalmente resetados. Ô, Drake, escolhe direito isso aí, mano. Escolhe direito, mano. Calma. Aí foi. Não esquece FriendFish. Tá ativo, tá ativo. Vai lá. Não, não. Caraca, era dois tapas. E você, Crazy? Deixa eu ver. Calma aí, tô ativando a minha forma agora. Nossa, beleza, ativo errada. Meu Deus. Calma aí, tropa. Erros técnicos acontecem também. Ô, cara, eu tenho que ficar comendo muita carne. Pelo amor de Deus, ativa logo isso, cara. Eu sei tropa aqui, carne. Não tem problema não. Não, o problema não é isso, não. É que é chato. E é, Drake? Ô, deixa eu pegar uma carninha aqui, mano. Toma aí. O cara latrão até nas carnes, velho. O cara tá querendo roubar a carne do maluco. Tem que ver, né, mano. Então, mano. O Drake rouba tudo, mano. Vai lá, Chris. Não tem perda não. Calma aí, tô ativando a God. Dropou uma. Ô, e essa forma aí, até se ativar. Demora um pouco, meu, mano. Tô com ser bem sincero. Cadê você, né? Você é chato, né, mano? Eu vou tentar te matar pra pegar de volta. Não, mano, não. Então me dropa logo, velho. Aí, olha a cena que ele tá roubando. Dropa a carne aí, cara. Posso dar um tap, né? Aí, pronto. Vai lá. Dá pra conferir. Calma aí. Tá a friendfish ativada. Vai, vai. Calma. Calma também. Não, tampou, tampou. Calma. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Esse, esse aqui teria sido o original. Dá um tap em mim, Inês. Só pra ver se eu tancou. Mas eu acho que não. Calma aí. Deixa eu acertar aqui. Calma. Uhum. Bom, se o Kahn não tancou, você não tancou não, mano. Eu acho que eu não tancou também não. Porque... Ah não, pior que você deu mais dano em mim do que o Kahn. Vê. Então eu não sei explicar. Mas eu tenho mais dano. Tanco, tanco, tanco. Caralho. Nossa, tancou muito pouco. Me dá um tap em mim, Crazy. Já que você... Pode? Pra ver se esse um tapa só. Calma aí. Quando que você vai? Oi? Mano. Não, calma, calma. Eu desativei meu bagulho. Calma, desativei meu bagulho. Pode ir. Mano, na Mec é muito bom, né? Pô, meu negócio é desativando sozinho. Cara, é bom demais na Mec. Calma aí. Na Mec é muito forte, velho. Caraca, o cara tancou um tapa que ninguém até então tinha tancado, velho. É, então. Bom, então é isso aí. Esse aí foi o novo torneio do poder. Eu acho que agora foi mais justo, né? Não, agora foi justo. Agora a gente percebeu quem que é agora. A gente percebeu, né? É, agora foi mais justo. O oficial? Esse foi o oficial. Não. Como assim? Não. O oficial, tipo... Ah, o último? É, no final dos 30 dias, Drank. É. Então deu mais quantos episódios? Um cinco? Não, acho que mais. Mais, mais. Até porque se você quiser, tipo, se criar arcosiano, ainda dá tempo. Só que você vai ter que se resetar junto com o Pablo. E aí? É, e você vai ter que comer o jogo também pra ficar forte. Cadê Cam? Vale a pena, vale a pena, Drankão. Mano. Pode ir? Pode ir. É, não teve tancado, não. É porque eu errei, né, mano? O Crazy é muito forte também, velho. Bom, em nível de força atualmente não fica como tá aí. Eu em primeiro lugar. O Crazy em segundo. Eu acho que sim. E o Cain em terceiro. O Drank em quarto. E por enquanto... O Kratos em quinto. É. Não, o Kratos tá, mas eu acho que o Drank não tá, não. Não sei. Porque a raça dele vai ser resetado. Eu levo o Kratos fácil, sendo bem sincero que a gente desceu. É, o Kratos é muito fraco, ele nem aparece. Então, bom, você vai virar arcosiano, Drank? Só pra gente saber. Vou. Vai. Vixe. Não esperava por essa, né? Mas eu vou. Eu, Pablo. Eu vou também, mano. Se ele vai, eu vou. Pera, pera. Eu posso ter umas honras rapidinho? Quer matar? Não, não. Não adianta matar, não. Não, mas eu quero. Ele vai ter que reviver. Vai ser mal chato. Não. Dá o poder. Ah, não, não. Vai lá, ô Drank. Mas você sabe quando você for se resetar. Você vai perder tudo. Tudo. Mano. Skill, status. Mano, que nós é humano, velho. É. Tá bom. O humano não tem multiplicador? Não. Não? Putz, é. Então, realmente, arcosiano é melhor, velho. Não. É bem melhor ser um arcosiano. O melhor de todos é os verme verde, é isso. Eu posso o quê? Dar uma ajudada no meu lado. Ó, tudo, calma aí. Tudo quietinho aqui. Deixa eu ver que o papai Drank explica, ó. Meu Deus, tá folgado esse cara, né? O que que acontece? Pra eu não ficar tão atrás de vocês, vocês me sentaram, tipo, ao quê? Não. Bom, galera, final de torneio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ao sem, ao sem, ao sem. Não. Bom, galera, vamo indo embora. Ao sem, mano. É, vamo embora, deixa o Drank aí. Que da hora do torneio, hein, né? Todo mundo vamo embora. Ô, Drank, ô, Drank, ô, Drank, eu vou te dar uma dica de parça, tá? Eu não daria essa dica, mas como você já foi o bagulho do Rob e tal, foi tranquilo, Antes de você se resetar Faz a saga, junta a TP Se reseta depois, que o seu TP vai ficar Beleza Aí você vai conseguir pelo menos ficar um pouquinho mais forte Não precisa não ter falado Não, mas tá bom, deixa esse coitado aí, né, velho Coitado? Deixa o coitado aí Bom, mas foi um ótimo torneio do poder, galera Uma boa demonstração Na próxima vez a gente pode voltar com os membros do time O que vocês acham? Eu acho massa Beleza, então marcado Na próxima a gente se encontra e o torneio vai ser com os membros do time Falou Falou Falou